Olá, meu nome é Matheus e neste curso eu serei seu professor de desenho. Neste curso eu vou te ensinar a fazer desenhos incríveis como esses aqui. Neste curso você também não irá aprender só o realismo, você também irá aprender outro estilo de desenho que é muito importante no seu desenvolvimento e destaque como artista, que é a criação, tanto de personagens quanto de cenários. Então neste curso você vai aprender bastante e eu te garanto que você vai sair daqui sabendo mais do que você entrou. Se ficou curioso, é só você clicar no botão aqui do lado. Te vejo no curso.